Um homem armado de cara limpa ameaça funcionários e clientes de um comércio localizado no Jardim Alvorada, em Maringá. Ele levanta a arma diversas vezes, mas tenta escondê-la com as mãos. Agitado, o homem consegue recolher todo o dinheiro do caixa e fugir a pé pelo bairro. Essas imagens de câmera de segurança foram registradas no dia 12 de julho desse ano. O homem que aparece roubando é Paulo Emanuel Santana Ribeiro, de 31 anos. Depois de mais de dois meses do crime, ele foi detido na noite desse domingo por policiais militares. Na semana passada, a polícia civil, já tendo identificado Paulo Emanuel nas imagens do roubo, enviou para a justiça um inquérito policial pedindo um mandado de prisão em desfavor do acusado. Mas o mandado nem teve tempo de ficar pronto. A polícia militar acabou encontrando o suspeito no meio da rua durante um patrulhamento. Mas depois de ser reconhecido e detido, os policiais foram até a casa de Paulo para tentar encontrar a arma do crime. Eis que vem a surpresa. Essa foi a arma utilizada pelo acusado para cometer o roubo. Ela parece estranha? Um modelo diferente? É que essa pistola aí não é uma arma de fogo, mas uma pistola de vacinar gado. Mesmo a arma não sendo letal, Paulo Emanuel continua sob acusação de roubo agravado, por conta da ameaça à vida das vítimas. E a pistola segue apreendida na delegacia de polícia de Maringá. E a pistola segue apreendida na delegacia de polícia de Maringá.